O folclore nacional nunca esteve tão bem representado como em Cidade Invisível. E é sobre essa série que nós vamos falar hoje. Bora lá? Salve, galera! Rod Zandonade na área. Sejam muito bem-vindos. Eu sou escritor de literatura de fantasia, apaixonado pelo folclore brasileiro e não podia deixar de falar dessa série incrível que tem conquistado o mundo inteiro. Cidade Invisível. São muitas as lendas que foram retratadas em Cidade Invisível. Os roteiristas, Rafael Dracon e Carolina Munhoz, também são responsáveis pela série O Escolhido. Se você ainda não conhece, é essa série que eu vou deixar aqui. E em Cidade Invisível, eles foram mais fundo e trabalharam mais profundamente a mitologia e o folclore brasileiro. O Rafael e a Carolina trouxeram para Cidade Invisível a magia e a cultura das nossas lendas, dos nossos costumes, de uma maneira incrível, muito bem trabalhadas, introduzindo elementos mágicos no nosso dia a dia, criando ali uma fantasia urbana incrível e maravilhosa. Antes de falarmos sobre o folclore brasileiro, representado ali em Cidade Invisível, vamos falar daquele like, daquela curtida que eu vou pedir para você deixar aqui no vídeo para ajudar mais pessoas possam encontrar esse conteúdo e também me motivar a continuar criando conteúdo baseado em mitologia, fantasia e em folclore aqui para vocês. Aproveita e clica aqui no botão inscreva-se, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você ficar cuidando de tudo que a gente está preparando para vocês. Em Cidade Invisível, o detetive da Polícia Ambiental, Eric, interpretado pelo Marco Pigossi, descobre que os humanos estão vivendo lado a lado com entidades do folclore brasileiro sem ter a mínima ideia disso. O Eric encontra na praia, perto de sua casa, um boto morto. E como o detetive da Polícia Ambiental, ele fica encarregado de levar esse corpo para a perícia para que seja investigada a morte do animal. Quando ele chega ali na perícia, a perícia já está fechada e como consequência disso, ele precisa levar o animal de volta para a sua casa. E como consequência disso, o animal fica ali na carroceria do seu carro, esperando até o dia seguinte. Nesse meio tempo, o Eric escuta alguns barulhos ali durante a noite e sai para averiguar o que está acontecendo. Quando ele abre a carroceria do carro dele, ele fica sem saber como reagir, porque no lugar do boto tem o corpo de um homem. E esse homem tem os olhos totalmente opacos, totalmente brancos, como se fosse cego. A mesma coisa que ocorreu com a esposa do Eric quando ela faleceu algum tempo atrás. A partir de então, o Eric, a sua filha Luna e a sua parceira Márcio começam a interagir, a entrar no mundo das criaturas do folclore brasileiro. Começam a interagir com essas entidades. Criaturas como você conheceu na escola, como o Saci, a Yara e a Cuca, nos são apresentadas sob uma nova perspectiva. Uma coisa muito interessante é que não existe aquela infantilização que normalmente acompanha tudo que é relacionado ao folclore brasileiro. Na verdade, Cidade Invisível foi uma série que está bem no naipe ali, para mim, pau a pau com Deuses Americanos, do Neil Gaiman. Você não consegue olhar para um dos personagens e falar que ele é uma entidade ou se ele não é uma entidade. Tanto que muitas pessoas acabam se confundindo com alguns personagens ali que são, fazem parte do grupo principal ali, só que não são entidades. Como é o caso do Cício, interpretado pelo José do Monte. De um lado, o Eric quer descobrir o que realmente aconteceu com a sua esposa e por que, daquele boto que virou homem, ter os olhos parecidos com os dela quando ela foi encontrada morta. Do outro, as entidades acham que o Eric é responsável ou, pelo menos, está interligado ao que matou o boto cor-de-rosa, que é aquele homem que o Eric encontrou na praia. E é aí que a nossa história começa. Uma das coisas mais interessantes nessa produção, que surpreendeu muita gente por ser uma produção brasileira, foi o investimento em efeitos especiais. Apesar dos personagens não serem caracterizados, você não vê uma jacaré andando por aí, como é no caso do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em muitos momentos, em muitas cenas, você pega algumas coisas que foram muito emboladas, como, por exemplo, quando a Yara começa a nadar, levando o Eric para o fundo do mar. A cauda dela, a maneira como foi criada ali, foi muito bem feita. Um dos sacios dos seus poderes sobre o vento, que também foi algo que ficou muito bem feito ali na série. Nível, assim, gringo mesmo, muito bem trabalhado. E não podemos falar do Iberê, o nosso querido Kurupira. O que é aquela cena dele correndo na floresta, dele resgatando, dele aceitando de novo quem ele é, dele resgatando os seus poderes. Aquilo foi incrível, aquilo foi fantástico. Se você não assistiu Cidade Invisível, vale a pena ver só por causa daquela cena. Não que o resto não seja incrível, A série é toda maravilhosa. É muito boa de assistir, mas a cena do Iberê correndo ali no final, enfrentando o último obstáculo ali, o último inimigo, que é o corpo seco. Cara, aquilo é fenomenal. Além do Iberê, os outros dois personagens que eu mais gostei, que eu mais curti ali na série, dentro do grupo das entidades, foi o Isaac, o nosso saci. Sem ele, a trama não teria a profundidade que teve. O Isaac teve muito ali, um relacionamento muito forte com a Luna, que é a filha do Eric. Muitos dos momentos mais importantes da série foram protagonizados por eles. E temos também a Yara, que foi um show à parte. A Camila, da Jéssica Cores, foi a personagem que roubou a cena. Ela cantando ali no bar, seduzindo o Eric ali, hipnotizando ele, e depois se colocando ao lado dele contra as outras entidades. Nossa, foi muito louco. Foi muito bem trabalhado. O relacionamento dela com o Eric, a maneira como ela foi se distanciando dos personagens com quem ela conviveu durante anos, séculos, ou sei lá, foi muito bem trabalhado. Ajudou a criar todo o clímax do final da série. A origem de cada uma das entidades foi algo que eu gostei bastante também de ter visto. A maneira como eles utilizaram a nossa cultura, utilizaram ali os eventos da nossa história para trabalhar a origem das entidades foi algo que ficou muito bem feito, algo que eu gostei pra caramba. A maneira como o Sassi adquiriu os poderes dele, a forma como a Yara conseguiu os poderes dela. Tem tudo a ver com a história do Brasil, a história verdadeira do Brasil. Foi algo que eu gostei bastante de ter visto e achei que eles aproveitaram bem essa parte. A única origem que não teve ali na série foi a origem do Bodo Cordea Rosa. Isso não mostrou. Mostrou apenas ele realmente ali se envolvendo com as mulheres e tudo mais e tal, que tem a ver com a lenda dele. Mas não mostrou a origem dele. Eu fico me perguntando se vai mostrar um pouco dessa origem. na segunda temporada ou se o Eric vai herdar um pouco disso e a partir do Eric vai mostrar a origem do Bodo. Eu não sei como é que eles vão fazer, se eles vão mostrar e se vão explorar um pouco disso ou não. Um personagem que deixou muita gente ali um pouco sem saber o que estava acontecendo, de que lenda era aquele camarada, é o nosso querido Tutu. O Tutu é a única entidade que o nome dele é o nome também da lenda. No caso, a Camila, a Inês, o Isaac, todos têm ali tipo um alter ego na série, né? Só que o Tutu é o próprio Tutu. O Tutu foi baseado na lenda do Tutu Marambá, que assim como a Cuca, faz parte da família dos papões, dos bichos papões. Apesar dessa lenda do bicho papão ter começado lá, na Europa, ela acabou se ramificando de várias maneiras. E no caso do Tutu Marambá, ele também é uma criatura que entra nos pensamentos das pessoas, nos sonhos das pessoas, nos sonhos das crianças, e também é visto como uma das versões do bicho papão. Só que o que muita gente não entendeu é que o Tutu Marambá, ele também é representado pelo porco do mato em uma das lendas. Você tem que ter na cabeça que nenhuma lenda tem, assim, a sua, como posso dizer, nenhuma lenda é única. Na verdade, cada região do nosso país, ela acaba sendo contada de uma maneira diferente. E no caso do Tutu Marambá, foi a mesma coisa. Ele é uma criatura que também se transforma em um porco do mato e em algumas lendas. E foi isso que foi aproveitado ali na série. Da mesma maneira que a Cuca. Eu sei que você, quando viu a Cuca, estava esperando aparecer algumas escamas ali no braço da Inês, esperando ela se transformar em um jacaré. E talvez você tenha se frustrado um pouco, ou ficado um pouco espantado, de ver a Cuca utilizando as mariposas ali para desempenhar o seu poder ali, para mostrar a sua magia. Mas a nossa querida Cuca, ela também, em uma das lendas, ela tem uma ligação muito forte com as mariposas, assim como com o jacaré e com a coruja. E no caso da série, os roteiristas, o Rafael e a Carolina, pegaram essa lenda onde a Cuca tem a ligação com a mariposa. Por isso que você vê ela utilizando ali aquele inseto para mostrar ali, mostrar ali a sua magia. Eu gostei muito dessa sacada, foi algo que eu achei muito bem trabalhado. Saiu um pouco daquela ideia que foi plantada na cabeça de todo mundo, ali no sítio do Pitapau Amarelo, que a Cuca é uma bruxa velha com um corpo de jacaré, e trouxe ali para uma realidade muito mais plausível, que tinha muito mais a ver com a série da Cidade Invisível. A primeira temporada acabou e eu já estou desesperado pela segunda temporada. Na verdade, se teve uma coisa que eu não gostei, um erro que poderia destacar de Cidade Invisível, foi ter apenas sete episódios. Não que os episódios foram mal desenvolvidos, muito pelo contrário. Eu curti muito, tanto do começo até o final. Achei que a trama foi bem desenvolvida. No caso dessa série, ao contrário de outras produções brasileiras, a história em si, que era baseada ali numa investigação policial e tudo mais, eu achei que a série ficou muito bem, muito bem forte, destacando a história em vez de destacar as mitologias. Na verdade, a mitologia e a magia em Cidade Invisível, eles acabaram dando aquele toque especial que transformou a série em um fenômeno. Mas a história, ela é a parte forte, ela é a parte forte da história, você consegue ali ter uma empatia enorme, gostar, começar a torcer pelos protagonistas, pelos personagens, a ficar ansioso ali, desesperado com as situações que você vai vendo se desenrolando. Isso foi muito bem feito ali em Cidade Invisível. E eu fico me perguntando como vai ser a segunda temporada. Será que a gente vai ver mais criaturas, criaturas como o Boitatá, o Boiuna, o Capilobo, a Caipora. Eu queria muito ter visto a Caipora, eu fico imaginando como que eles vão trabalhar a Caipora nesse cenário ali de fantasia urbana, de dia a dia do Rio de Janeiro. Eu estou na expectativa muito grande de descobrir se eles vão utilizar ela na segunda temporada. E me pergunto também se os deuses da mitologia brasileira, do folclore brasileiro, vão aparecer. Será que Tupan, Ayengar, Seussi, vão dar as caras por ali? Eu fico imaginando se eles não seriam um tipo de clã superior ou de seres mais poderosos que agora que viram que os humanos descobriram que as entidades existem e não vão tentar interferir de alguma maneira ou silenciando aqueles que sabem. Então indo e confrontando as entidades. Nossa, isso daria uma trama incrível. Ia ficar algo muito louco, mas aqui já sou eu viajando, na minha mente querendo teorizar. Mas faz parte, a gente que assiste a gente fica ali criando ali as nossas teorias e talvez a sua seja muito mais interessante que a minha. Então comenta aqui embaixo eu queria saber o que você acha que pode acontecer na segunda temporada de Cidade Invisível. Mas é isso galera, nós vamos ficando por aqui. Não deixa de dar o like aqui no vídeo e de se inscrever aqui no canal, vai ajudar bastante a gente continuar produzindo conteúdo tanto do folclore, tanto trazendo mais teorias de Cidade Invisível, tanto de mitologia e fantasia que é o nosso foco aqui. Muito obrigado por terem assistido até aqui, um abraço e até a próxima.